Salve, salve, meus amigos! E aí, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Meu nome é Cristiano. Vocês estão aqui de volta no nosso canal CrisGamer. Tamo junto demais, galera. No momento em que eu gravo esse vídeo, estamos muito próximos da marca dos 4 mil inscritos, galera. Então, eu imagino que quando eu postar esse vídeo, a gente já vai ter passado da barreira dos 4 mil. Espero de verdade que tenha passado. Então, desde já, já quero fazer um agradecimento especial a todo mundo que chegou, viu algum vídeo, gostou, né, pessoal? Gostou da gameplay, gostou dos vídeos, gostou aqui do jeito que eu narro, que eu faço os vídeos. Então, desde já, agradeço a cada um de vocês que chegou ou se inscreveu no canal porque realmente gostou dos vídeos, né, pessoal? Então, eu fico muito feliz. E aí, espero que quando eu postar esse vídeo, a gente já tenha batido a marca aí dos 4 mil. E aí, vamos em busca de voos mais altos, né, galera? Então, se a gente chegou no 4 mil, vamos buscar os 5 mil. Se chegar nos 5 mil, vamos buscar os 6 mil. E aí, 10 mil. Quem sabe, né, é um sonho, né, galera? É um sonho virando realidade. Então, conto demais com o apoio de vocês. O like, o comentário e o compartilhamento do vídeo, principalmente, galera, se todo mundo que tá aqui vendo esse episódio compartilhar com um amigo, galera, imagina, um amigo, já vai ajudar bastante aqui o canal. Então, sejam todos bem-vindos. Tô muito feliz aqui com os últimos dias aí do canal, né, que vem crescendo. A gente vem conseguindo mais inscritos. Então, de verdade, quero começar agradecendo a cada um de vocês, tá, galera? E aí, voltamos aqui. Muito conteúdo de Modo Carreira aqui no canal. Novamente com a série do Racing aqui sobre o Comando do Gago. No último episódio, a gente jogou bem basicamente todas as partidas. A gente tá jogando bem, porém, a gente só perdeu, né, galera? E hoje, vocês estão vendo aí as manchetes destacando. Teremos jogos difíceis. Parei aqui exatamente no calendário aonde a gente parou no último episódio, tá, galera? Então, a gente terminou lá perdendo pra Real Sociedad num bom jogo. Classificamos na Europa League, ou seja, as duas últimas rodadas da Europa League. A gente vai poupar o time, porque a gente já tá classificado. Ninguém alcança a gente. E aí, hoje a gente finaliza o mês de novembro aqui, porque no próximo episódio vai ter ali o Barcelona, tá, galera? O Barcelona ali no mês de dezembro, tá? Então, olha só, a gente vai estrear aqui contra o Betis, tá, pessoal? Então, Real Betis, depois Atlético de Madrid e depois Valência. Ou seja, galera, três pedreiras, tá? Três pedreiras, porém, a gente tá fazendo uma boa temporada com as derrotas que a gente teve no último episódio. A gente teve uma queda ali na tabela, mas, galera, a gente tá aqui e vamos ser bem realistas, tá, pessoal? Nosso time é bom, a gente tá fazendo uma boa campanha, mas estamos aqui próximo do G4, mas eu acho que dependendo do caminho que a gente tiver na Europa League, dá pra focar na Europa League e a gente tentar sonhar com uma Champions, hein? O que vocês acham? Eu acho que dá, né, galera? Então, vamos lá iniciar o episódio de hoje. Já vamos começar aqui no jogaço aqui contra o Betis, né? Então, a gente vem muito bem. Vamos jogar fora de casa, né? No Benito Vila Marim, que é a casa do Betis. Então, vamos lá pro jogo. Vamos lá, então, né, galera? Mais um jogaço aqui pelo Campeonato Espanhol. E modéstia à parte, viu, pessoal? Eu tô gostando demais da série aqui do Racing. Tá muito da hora, tá? Tá muito legal. Tô gostando demais jogar aqui na La Liga, no Campeonato Espanhol com o Racing. Eu não esperava, né? A gente conseguir formar um time tão bom assim. Mas o trabalho do nosso Gago e da nossa comissão técnica tá sendo espetacular, né, pessoal? E o meu sonho aqui, a gente vai fazer essa série até a gente ser campeão espanhol, meus amigos. Então, vamos lá. Vamos tentar fazer o melhor possível porque a gente quer colocar o Racing Santander no topo da Espanha. Imaginem só superar a Real Madrid e Barcelona. Seria mágico, né, galera? Então, vamos lá. Já começa aí o Betis atacando. Vamos ficar atento aqui na defesa. Ó, e a gente conseguiu roubar. E a gente conseguiu roubar. Olha o Renato Sanches. Vai sair ali. Ah, Renato. Mas que pecado, hein? Que pecado. Que passe errado, complicado ali. Vem cruzamento. Ficou no Rossi. Vamos tentar sair rápido. Vamos lá. Vamos sair rápido aqui no contra-ataque. Pegar a defesa deles. Olha lá. Olha o Sebates passando. O Renato Sanches não deu um bom passe. Olha o Reguilhão. Conseguiu roubar. Renato Sanches. Olha ali. Olha como pressiona o Betis. Mas saímos. Renato tá aparecendo bem. Olha lá. Olha o Fofaná. Olha o nosso volante. É só fazer, Fofaná. Meu Deus. O goleiro defendeu. Que gol perdido. Vamos lá, Moniz. Sobra no Sebates. Ele pega bem de longe pra fora. Galera, o jogo começa bom. E que chance o Fofaná perdeu. O Sebates bateu. A bola subiu. Vamos lá. Vem pancadaria ali. Ai, ai, ai. Olha o Sebates. Bola rolada. Que defesa absurda do Rossi. Bola aérea. Agora é vez da pressão do Betis. Mais uma vez. O Rossi salvou. Bola na profundidade. Perigosa ali. Que passe. Que milagre fez o Rossi. Sai jogando o Reguilhão. Nossa, olha o sufoco aqui que o Betis faz. Vamos lá, galera. Que defesa absurda. Sai jogando. Renato Sanches pediu substituição, galera. Ele tá sentindo. Vem ali o Sebates. Olha o Muniz. Olha o Muniz. Opa! Vamos ter que ter cartão. Vamos ver o que o Juizão vai dar. E tá expulso. Lacroa. Conseguiu. Conseguiu. É agora. É agora. Agora vai. Agora vai. A defesa dele está aberta. Vamos, Sebates. O Muniz conduziu. O Muniz conduziu. Vamos lá. Vamos lá. É agora. É agora. É praticamente 3 contra 2. Vamos. Sebadius. Que chance a gente perdeu. É, galera. Vamos lá. O primeiro tempo termina 0x0. A gente tem que aproveitar a oportunidade. Estamos com um jogador a mais. Vamos lá. Olha o Puz. Olha a recuperação. Nosso time ensaia a pressão. Vem pressionando a saída de bola ali. Olha o Muniz. Olha o Muniz. Inverteu. Olha lá. Olha o Fofaná. Golaço. Mas tá impedido. Eu não creio. Galera. Eu não creio. Jogada ensaiada ali com o Sebadius. Ele puxou. Levou pra canhotinha. Vem pro gol do Racine. Gol do Racine. Santander é gol dele. Tinha que ser ele. O maior ídolo do clube do clube do Clube no momento. Ezequiel Sebadius é gol do Racine. Jogada ensaiada no escanteio. Jogada ensaiada no escanteio. Ele puxou pra dentro. Bateu no cantinho do Flacodimos. Venceu ali a defesa do Betis. E o Gago vibra, galera. A gente faz um a zero com um a mais. Esse jogo a gente precisa vencer, meus amigos. É uma oportunidade incrível pra gente. Sétimo gol dele. Joga muito. Esse moleque tem o dom. Sebadius. Um a zero. E vem o Betis ali. Vem o Varela. Bola travada, mas sobrou ali limpa pro jogador deles. Vem dois jogadores do nosso time. Vamos lá. Olha o Betis. Olha o Betis. Trabalhou ali. Volta todo mundo. Meu Deus, milagre. Milagre do nosso goleiro. Olha a bola, olha a bola. Ai, ai, ai. Vem o Betis. Ensaia a pressão. Volta todo mundo do nosso time. Tem um, tem dois. Não. Não acredito. Gol do Real Betis. Gol do Real Betis. Inacreditável esse gol. Galera, olha isso. Todo mundo, basicamente, do nosso time. Olha o passe. Olha o passe que o jogador do Betis recebe. É, e o nosso goleirão deu uma colaborada, hein, galera. O Rossi fazendo uma baita partida, mas não sei não, hein. Tá igual o jogo. Não é possível um a um. E vamos lá, então, meus amigos. Vocês perceberam aí o absurdo, né? Tô de volta aqui com vocês, galera, porque o meu queridíssimo OBS sempre fazendo as gracinhas particulares que o programa gosta, né, galera? Então, ele tá com um probleminha aqui que, às vezes, ele para de gravar, tá, galera? Então, eu tenho que ficar acompanhando aqui. Lamentavelmente, ele resolveu fazer isso ali na partida, na reta final ali contra o Real Betis. Mas, infelizmente, galera, a gente não conseguiu ganhar. Ficou no empate e já tô... Eu já iria para o jogo aqui do Atlético de Madrid. Ainda bem que eu conferi antes, né? Então, deu o tempo de explicar aqui para vocês, tá, galera? Se não, na hora que eu fosse editar o vídeo, eu simplesmente ia ter que chorar porque eu não ia ter visto que tinha parado de gravar, né, galera? Mas, então, pelo menos, deu para mostrar os gols ali. Na reta final, a gente pressionou, teve chance, mas não conseguimos fazer. E agora é jogo contra o Atlético de Madrid. Galera, a gente tem que vencer. Eu ainda não acredito que a gente não ganhou do Real Betis depois de estar ganhando e com um jogador a mais. Agora não... Agora a gente vai ter que ganhar do Atlético de Madrid, galera. Não tem jeito, o time dos caras é um time maço. Vamos para cima deles. Vamos lá para um jogaço, hein, galera? Jogão de bola. É o Sardineiro lotado. E a gente está sendo penalizado, viu, galera? Porque a gente está jogando bem. O problema é que os resultados não estão vindo. A gente joga como nunca e perde como sempre. Ou empata como sempre, né? E agora enfrentar João Félix. O Deulo Feu está aqui no Atlético de Madrid, né? Pessoal, então jogaço de bola, jogaço. Mas dessa vez é com o apoio da nossa torcida. Nosso gramado aí bem bonito, né? Repaginado para essa temporada. Vamos lá, galera. Deu a saída aqui o nosso time. Vamos para cima do Atlético. Ai, ai, ai. O Tuta tentou fazer a falta. Não conseguiu, meus amigos. Olha o contra-ataque. Meu Deus. Rossi defendeu. O rebote sobrou e saiu. Que sorte. Olha o Atlético para o gol do João Félix. Gol do Atlético de Madrid. É inacreditável, meus amigos. Mas que zica que jogaram na gente, hein? Que zica é essa que jogaram na gente. A gente não consegue ganhar dos caras, né, galera? Olha só o Deulofeu. O João Félix bateu bonito demais. De voleio, de prima. Essa câmera aí bem bacana. Pega todos os ângulos. Aí não tem goleiro que defenda, né, galera? João Félix é o nome da fera. Nono gol dele. Ai, ai, ai. Lá vem drama. E vem o Atlético chegando ali. Cruzamento. O Ricampi tenta tirar aí o nosso time. A bola desviou. Sobrou no Fofaná. Olha lá o Silva passando. Meu Deus, que pressão é essa que o Atlético faz? Varela. Travou ali. Super chute. Meus amigos. Gol do Atlético de Madrid. Galera, o que foi isso? Olha o super chute do Saúl por todos os ângulos. Olha essa bola. 120 km por hora. Aí não há goleiro pra defender, pessoal. Aí é pra chorar, né? Simeone vibra. 2x0 pro Atlético com 25 minutos de jogo. Olha o Fofaná ali. Olha o Fofaná ganhou. Olha o Sebadios. Olha o Sebadios. É agora. Tem que fazer. Por favor, Sebadios. Meu Deus, o cara foi travado. Não é possível isso, galera. Não é possível. Ele segura. Esperou o Fofaná. Olha o Fofaná. Puxou. Vai meter lá dentro. Dominou. Muniz. Bateu cruzado. O goleiro pegou. Inacreditável. Eu vou falar um negócio pra vocês, viu, galera. Zicar o nosso time de um jeito aqui que não tem cabimento, galera. A gente tá tendo chance. Não tá fazendo. Os caras chegam e fazem. Tá difícil. E aí é o perigo, né. Aí é o perigo. Vem o Varela. Deu o bote ali. Não conseguiu cortar. Deu o Lofio. Ai, ai, ai. Ai, ai. É sacanagem. Gol do Atlético de Madrid. Deu o Lofio. Meus amigos. Os caras são um absurdo, viu, galera. É um absurdo. Os caras chegam e metem o gol mesmo. A bola no contra-ataque. O Varela perdeu lá. Tentou voltar. Não conseguiu. É, pessoal. Tá fácil não, meus amigos. Não tá fácil não. E o Rossi também dando aquela colaborada. Tô achando que cada vez mais a gente vai ter que começar a focar no mata-mata da Europa League, viu, galera. Porque a La Liga aqui vai ficar difícil a gente ficar ali entre os primeiros. Mas vamos lá. Opa. E olha o carrinho, hein. Olha, os caras estão marcando tão pesado que o cara ganhando de 3x0. Deu um carrinho no Renato Sanches no meio campo e tá expulso o Bernardo Silva, galera. Pra vocês verem a intensidade da marcação da CPU, galera. Olha esse lance. No meio campo. Olha o que o Bernardo Silva fez. Olha o Tuta. Bem ali. O Tuta. Meu Deus. Perdeu o Ricamper. Aí é pra chorar. Aí é pra matar, né? É pra matar qualquer pessoa do coração, né, galera? A gente acaba de ter um jogador a mais. Olha isso. O Tuta recupera. Olha o Ricamper. Meu Deus. Em que planeta o Ricamper tá, galera? Aí ele perde a bola. E o João Félix mete o hat-trick. Aí é pra matar. Show de João Félix. O Português destroça o nosso time. O Atlético de Madrid goleia. Boa. Bola no Silva. Dominou. Puxou bonito. Olha o Fofaná infiltrando. Golaço. Gol do Rossin. E que golaço do Fofaná, hein, meus amigos? Olha isso. O Silva recebeu. Por quê, né, galera? Depois de ter tomado quatro gols, que aí o nosso time resolveu dar o ar da graça, né? E olha o gol do Fofaná. Meteu um voleio absurdo ali, estilosamente. Diminuiu o nosso time. 4x1. Olha lá. Olha lá. Rossi defendeu. Vamos lá. Vamos tentar diminuir. Sai jogando o Reguilhão. Bola no Cebadios. Na habilidade ele puxou. Vem ali pra dentro. E perdeu. Olha a bola. Olha o João Félix. É chocolate. Gol do Atlético de Madrid. E o João Félix simplesmente tá passando o carro, hein, galera? Tá passando o carro. E detalhe, tá? O Atlético de Madrid tá com um jogador a menos. Mas é como se a gente tivesse um jogador a menos. E olha isso. Realmente, esse jogo aqui não deu nada certo. Olha o Traoré. Olha o Traoré. Entrou, recuperou ali. Vem Cebadios. Cortou pelo meio. Tá passando o Iker Bravo. Que jogada. Dominou o garoto. Olha o goleiro do Atlético. A bola sobrou no Silva. Fuzilou pra fora. Cruzamento. A dama tirou, mas sobrou ali. Limpa pra eles de novo. Vem ali o Maffeu. Meu Deus do céu, galera. Eu vou falar um negócio pra vocês. Tudo deu errado pra gente nesse jogo, galera. Tudo. Tudo deu errado. E eu vou falar também. O Rossi tá... Nossa. Esse jogo aqui o Rossi não conseguiu pegar uma bola, hein, galera? Vamos combinar. Ficou maldoso esse resultado aqui. 6x1 com o Atlético. Olha a bola. Olha a bola. Bem hermoso. É, meus amigos. Vai acabar o jogo, galera. E eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Que goleada absurda meter o Atlético de Madrid no nosso time. Olha isso, galera. Olha a marcação. Os caras, galera, jogando com uma intensidade fora do comum. É o que eu falei pra vocês. Quem viu o vídeo lá que eu dei os sliders, galera, a CPU, os times grandes estão absurdos. Os caras com um a menos, com uma marcação surreal, meus amigos. Surreal. É como se a gente tivesse com um jogador a menos e eles com um a mais. E aí termina show de João Félix e o Atlético de Madrid goleia. E aí, pessoal, os números do jogo, olha só. Números equilibrados. Olha só. Números equilibrados e o placar é 6x1 pro Atlético. O que eu vou falar? Não tem o que falar. E aí, né, meus amigos? As manchetes destacando aí a partidaça que fez o João Félix, né, galera? Infelizmente, o cara destruiu o nosso time. E depois, o próximo jogo que a gente vai ter é contra o Valencia, né, galera? Mas agora a gente tem jogo da Europa League fora de casa. E aí, pessoal? Vamos poupar o nosso time aqui, tá? Então a gente vai com o time reserva. Então a gente já está classificado na Europa League. Então a gente não perde a primeira colocação. E aí, na simulation, a gente perde aqui pro Braga. Mas não tem problema. Mas que fase também, pessoal. Só derrotas uma atrás da outra em sequência. Mas vamos tentar mudar esse cenário. A gente vai estar 100% pro jogo contra o Valencia. E a gente precisa da recuperação. Vamos lá, então, galera. Time completasso. Todo mundo 100% descansado. Jogo no Mestala contra o Valencia. É jogo duríssimo, né, galera? Mas vamos lá. Vamos em busca da recuperação. Vamos lá, então, né, galera? Mais um jogaço de bola aqui. Como eu sempre falo, né? Estádio Mestala é o meu preferido aqui no Campeonato Espanhol. Gosto demais desse estádio. Mas hoje, meus amigos, não tem o que dizer, não. Vamos ter que ganhar, galera. Gago está aí num momento delicado na temporada. Uma sequência de derrotas. E a gente vai enfrentar o nosso jovem prodígio. O nosso Pablo Torre, né, galera? Ele que foi vendido pro Valencia. Tomara que a lei do ex não puna a gente, né? Então, vamos lá pro jogo. Nossa, já começa ali. Meu Deus do céu, o que que é isso? Olha o gol. Não. Está de brincadeira, né, pessoal? Vocês viram o que fez o Boven? Meus amigos, quando a fase não ajuda, dá tudo errado. Galera, o jogo come... Não, olha isso. O Ricampé ficou ali procurando o Boven. E o Boven saiu. O Rossi, ele meteu. E é assim, galera. É assim. Quando a fase é ruim, é desse jeito. O jogo acabou de começar. E a gente toma o gol do Boven. É brincadeira, né? Só pode. Não tem lógica. Vamos lá, vem Renato Sanches. Bola no Muniz. Protegeu. Sobrou no Cebadios na hora de bater. Cortou. Vamos, Muniz. Vamos, Muniz. Ele bateu pra fora. Olha ali. Pressionou ali. Vem o Valencia. Começa atacando. Vem o Fofaná. Conseguiu o roubo de bola. Sensacional. Vamos lá, Fofaná. É agora, hein? Passa lá. Passa Cebadios. Passa Cebadios. É isso. Vamos lá. Aí não pode perder, não. É só fazer, meu garoto. Com tranquilidade. Pro gol do Racine. Gol do Racine. Santander é gol de empate. E tinha que ser ele, né, pessoal? Tinha que ser o Cebadios. O Cebadios é um monstro, galera. Não tem jeito. É o melhor jogador do nosso time. Com tranquilidade. A gente já empata o jogo. O jogo começa a milhão. A mil por hora. Gol lá e gol cá. Então a gente busca o empate. Tá aí. Um a um. Não vamos vacilar mais, não. Olha o Renato Sanches. Sai jogando ali. Olha lá. Reguilhon. Vem com liberdade. Puxou ali no meio. Grande lance. Grande lance. O Valencia deu espaço. Eles estão atacando. Mas olha lá. Olha o Cebadios. Puxou. Vai na velocidade. Que jogada. Puxou pelo meio. Bateu pro gol. É o gol da virada. Gol do Hassim. É gol do Cebadios. Olha a categoria dele. Virada. Relâmpago. Relâmpago. Vira que vira o jogo Hassim Santander. Galera. O jogo começa aberto. O Valencia atacando. E a gente explorou bem o ataque. Tá lá. Vira. Virou. 2 a 1. Olha o passe errado ali. Meu Deus do céu. Não dá pra errar um passe desse. Não. Ai, ai, ai. Gol do Boa. Do meu Deus. Mas a nossa dupla de zaga também. Eu vou falar pra vocês. Galera. O passe errado do Tuta ali. O Silva tentou. Nossa. A bola ficou no Boadu. É. O Rossi também tá numa fase, hein. Tudo que vai no gol entra. E o Valencia empata o jogo. Meus amigos, que jogo é esse? 30 minutos de jogo tá 2 a 2. Ai, ai, ai. Vem ali. Vem o Valencia trabalhando bola ali. Renato Sanches. Rossi defendeu. Vamos o Pozo. Afastou no chutão. Só que a bola sobrou no Valencia. Vem o Silva ali. Não conseguiu afastar. Olha o Boadu. Bola ali interceptada. Vem o Varela. Olha o Pablo Torre. Puxou. Varela. A batida. Rossi defende. Olha o Pablo Torre. Ele vem ali. Bolinha pelo meio. Varela vai cercando. Vem o Varela na recuperação. Vem o Varela. Vamos lá. Vem contra-ataque. Bola no Sebadius na habilidade. Vamos, Muniz. Vamos, Muniz. Vamos, Muniz. Espetáculo. Bola no Muniz. Fuzila. Fuzila pro golaço. Gol do Rossi. E que gol espetacular de Rodrigo Muniz. Galera, que golaço. Que golaço. A bola até furou a rede ali. Rodrigo Muniz é o nome da feira. 3x2 num jogão de bola. E tá aí, galera. Tá aí. Fim do primeiro tempo. Um jogo movimentadíssimo. Chances pros dois lados. Gols pros dois lados. Por enquanto, é show do Sebadius. E a gente vai vencendo. Jogada ensaiada ali com o Sebadius. Ele rolou atrás. O Traorê pediu. Bateu mal. Sai jogando aí o nosso time. Olha o Renato Sanches na habilidade ali pelo meio. Olha o Sebadius. O moleque é liso. Meteu mais uma bolaça pro Muniz. Ele bateu. A bola foi desviada pelo goleiro. Olha o cruzamento. Tira a defesa. Vai na desmedida ali. Ai, ai, ai. Olha a bola sobrando pro Valencia ali. Não pode deixar, não. Não deixa bater, não. Rossi defesaça. Olha lá, olha lá. Vem o Ricampi. Bola recuperada. Bola no Traorê. Sai jogando. Muniz. Protegeu. Meteu ali no Sebadius. Ele ganhou. Vem o Sebadius. Na habilidade. Já cortou. Vai passar o Traorê. Vai passar o Traorê. A bola ficou muito esticada. Eu não acredito. Pressão do Valencia. Bola era. Tira a nossa defesa. Vai todo mundo. Volta ali. Mas a bola sobra ainda pro Valencia. Bola ali. Vem a interceptação. Tentou fazer a falta. Não conseguiu. Olha o nosso time. Meu Deus. Rossi defendeu. Ai, ai, ai. Que sufoco é esse? A bola desviou no Ricampi. Volta ali todo mundo. Ai, ai, ai. Olha a pressão. Pra fora. Sai jogando o Reguilhão. Bola no Campanha. Tabelou ali. Vem o nosso ala. Olha lá. Olha lá. Passou o Sebadius. Ele vem na habilidade. Cortou. Rolou. Meu Deus. A zaga tirou. Vem o Pablo Torre. Ganhou ali, hein. Olha o Pablo Torre querendo complicar a gente. Ficou no Rossi. Olha o Pablo Torre. Faz o cruzamento. Meu Deus. Não, Rossi. Tirou. Tira a defesa. Vamos lá. Isolou o Mafio. Vai acabar o jogo, galera. Volta todo o nosso time. Olha o Muniz. Volta ali pra ajudar. Acabou, Juiz. Vamos lá. Acaba esse jogo. Aí, aí, a outra hora voltou. A bola desviou. Tira a tuta. Isola. 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 Acabou. Vencemos o Valencia em pleno estádio Mestala. Depois de um primeiro tempo absurdo. Um segundo tempo já mais travado. Mas o que importa é que a vitória saiu, galera. Enfim, conseguimos a recuperação com um verdadeiro show desse argentino chamado Cebadios. Que vitória, meus amigos. Que vitória. Galera, mais um jogão equilibrado, pessoal. Jogo equilibradíssimo, duríssimo. Mas o que importa é que a gente conseguiu sair daqui com os três pontos e conseguimos a recuperação. E tá aí, galera. Tá aí as manchetes destacando aqui o Cebadios, que jogou demais, meus amigos. E estamos próximo da eleição do melhor do mundo, galera. Quem será que vai ganhar a eleição aqui? Então, a disputa está entre Mbappé, Haaland, Rafael Leão e Vlahovic, hein, pessoal. Então, vou avançando os dias aqui só pra ver se vai dar pra gente ver o melhor do mundo. E aí, galera, que vitória. Enfim, conseguimos uma vitória. E aí, galera, mostrando aqui pra vocês, né, a eleição dos melhores do mundo ainda vai sair. Não tivemos a premiação. E mesmo depois dos tropeços, a gente segue vivo aqui na disputa pelas competições europeias, né, galera. Então, mostrando aqui, fazendo um panorama geral. A gente tá na sexta posição, né, atrás dos times mais fortes. E o Getafe tá fazendo uma bela campanha. Tamo com 25 pontos, 3 pontos atrás do Getafe. Mas, galera, sinceridade, eu acho que dá pra gente focar na Europa League, tá? Porque, conforme eu falei pra vocês, né, a gente já garantiu aqui a primeira colocação do grupo. E, dependendo do chaveamento, a gente pode sonhar em levantar um troféu europeu. Que seria inédito e seria fantástico aqui se a gente ganhasse a Europa League. E, de quebra, se a gente conseguisse, ia vir uma vaga pra Champions League, né, pessoal? Então, deixem aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Será que a gente tenta a recuperação na La Liga? Tenta focar aqui na Europa League? Eu acho que é mais vantajoso a gente tentar focar aqui na Europa League, né, pessoal? E, no próximo episódio, janela de transferências vai abrir, galera. Então, será que a gente precisaria contratar mais alguém? Eu acho que não, né, galera? Por mais que a gente venha de uma sequência de muitas derrotas, a gente tem até pouca grana, né? 11 milhões nos cofres. Mas o elenco base tá sendo esse aqui. O time tá bem, né, pessoal? Tamo jogando bem é porque os adversários têm muita qualidade. Então, às vezes, a gente entrega o ouro ali, mas a campanha do nosso time é boa, né? Então, deixem aí a opinião de vocês. Vou ficando por aqui no episódio. Então, o like, comentário e o compartilhamento do vídeo ajuda demais aqui o canal, pessoal. Então, vou ficando por aqui. Tamo junto. Um abração. Falou. E fui! Tchau, 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 tchau Tchau.